Bem-vindo ao programa Diálogo Aberto e hoje vamos falar sobre violência. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, somente nos quatro primeiros meses deste ano foram registrados mais de 400 homicídios na região metropolitana de Belém. Mas esse número pode ser ainda maior se levarmos em consideração as frequentes chacinas ocorridas na capital paraense. E para falar sobre esse tema eu recebo aqui no estúdio Henrique Salma, sociólogo e advogado. Obrigado Henrique mais uma vez por estar aqui no Diálogo Aberto. Eu que agradeço, Marcos, amigos de casa. Vamos tentar aí discutir um pouquinho e tentar propor algumas ideias para quem sabe a gente consiga aí ser ouvido pela cúpula da segurança ou pelo governo do Estado, humildemente conversar e tentar imaginar o que a gente pode fazer para tentar melhorar o quadro ou pelo menos minorar a situação do jeito que se encontra hoje na região metropolitana de Belém. Eu queria no primeiro momento o seu olhar enquanto sociólogo. Nós temos visto aqui na capital paraense uma série de mortes ocorridas em diversas áreas periféricas. A violência está trazendo à população um certo pânico. Eu queria que você começasse falando sobre esse fenômeno chamado violência. Marcos, a população paraense, ela vive num verdadeiro estado de pânico e não é de hoje. O que nós temos observado nos últimos anos é um aumento alarmante dos índices de homicídio, tentativa de homicídio, latrocínios, crimes patrimoniais e por aí afora. Qual é a relação que isto tem com a região periférica de Belém, onde tradicionalmente esses casos acabam acontecendo com maior frequência. Em primeiro lugar, eu preciso levar em conta a ausência do Estado no que diz respeito às políticas, à rede de proteção social, a presença do Estado efetivamente. No segundo momento, eu tenho que considerar que a ausência do Estado, ela automaticamente atrai a presença do tráfico. E eles começam a comandar uma rede ali, fazer o papel do Estado e comanda essa rede de proteção, vamos dizer assim, para os seus interesses e não para o cidadão. E a partir daí, disputa por território, facção e por aí afora. Ou seja, eu tenho alguns fatores aqui. É muito complicado você explicar o fenômeno da violência sobre um único ponto de vista. Mas a ausência do Estado, o crescimento do tráfico, a falta de oportunidade, sem dúvida alguma, elas são fatores que devem ser pesados para poder se analisar o fenômeno como um todo. Vamos analisar pontualmente o que tem acontecido nesses últimos dias, né? Um grupo encapuzado, um grupo de pessoas chegam atirando, enfim. Como é que a gente pode caracterizar esse ato? Dificilmente isso é só um ato isolado, né? O que a gente tem falado e falado com alguma frequência, eu estive aqui há poucos dias com o padre Bruno, pensando bem, falando um pouco sobre o caso de Pau d'Arco, a chacina de Pau d'Arco. E me parece muito oportuno falar de novo sobre chacina. E é a quarta chacina apenas este ano na região metropolitana de Belém, com quase 50 pessoas mortas. Como é que você explica essa situação? Eles teriam chegado, pelo menos essas informações preliminares, chegaram, fecharam a via, desceram 10 pessoas fortemente armadas, inclusive a registros de metralhadora, coisa do tipo. E encapuzados passaram a atirar. Um ato completamente pensado, né? Marcos, isso não é uma coisa isolada. Isso é uma coisa que foi muito bem planejada, arquitetada na hora do jogo de futebol. Estava tendo ensaio de quadrilha. Quando você pensa assim, ah, mas isso aí foi um acerto de contas. Poxa, mas um acerto de contas que você mata cinco pessoas. Tinha um rapaz lá que era gente de portaria do Emopa, que foi morto. Duas crianças. Duas crianças foram baleadas, estavam ensaiando quadrilha. Um outro rapaz lá era o segundo da bateria do rancho e por aí vai. Quer dizer, pessoas que efetivamente trabalhavam. Qual é o registro que nós temos? E ainda que isso fosse verdadeiro, mas eu estou falando apenas por discussão. Qual é o registro que nós temos que estas pessoas efetivamente pertenciam ao mundo do crime? Até agora não há registro disso. E volto a dizer, ainda que tivéssemos, isso também não se justificaria. Mas nós estamos falando de pessoas que em tese trabalham e não se tem uma explicação oficial até agora de qual foi a razão disto. E aí eu faço um questionamento, Marcos. O setor de inteligência das polícias civil e militar tem em Belém o mapeamento de quais são as chamadas zonas vermelhas, onde há a presença forte do tráfico. E dá para saber, não é possível que não saiba, porque se não souber, desculpa. Não tem setor de inteligência então. Então para que funciona um setor de inteligência se você não sabe mapear quais são os lugares em Belém? Caso você saiba, e eu quero acreditar que saibam, por que a gente não faz o estrangulamento econômico? Porque a força do tráfico é econômica. No momento que você faz o estrangulamento econômico, você faz o mapeamento, prende quem são os cabeças, não é o chefe da boca, quem é o distribuidor. E você acaba estrangulando economicamente isso e vai perdendo força. Agora, eu não consigo pensar em política de segurança pública sem a presença efetiva do Estado com uma rede de proteção social. Do contrário. Essa sugestão, esse comentário que você deu, é levando em consideração que poderia ser o tráfico tomando essas atitudes. Sim, é uma possibilidade. E aí, eu acho sempre muito bom a gente fazer essa ressalva, porque, para não pensarem que o comentário tem cunho partidário. Não temos nenhuma vinculação política aqui na TV Nazaré, somos absolutamente livres para falar sobre isso. Então, o que se está analisando é o problema, não sobre um ponto de vista tendencioso. Vamos imaginar, apenas por discussão, eu vou admitir que seja o tráfico de drogas, o problema central ali. Qual é a consequência imediata que eu tenho se eu admitir que isso é verdade? Ora, se o tráfico de drogas está tomando conta daquela região, é porque o Estado falhou. O Estado está ausente. O Estado está omisso. E aí, eu falo, tanto no Estado, no governo do Estado do Pará, quanto a gestão municipal. O tráfico só existe, só se instala e só cria forças na ausência do poder oficial. E aí, isso revela para a gente uma preocupação, que estamos desassistidos. E aí, observe, acontece uma chacina, aí você tem uma pirotecnia, é helicóptero, é não sei quantas viaturas, isso, aquilo, aquilo outro. Por que a gente não investe um pouco mais em prevenção, Marcos? Ao invés dessa pirotecnia toda. Porque isso tudo não vai trazer as pessoas de volta. Essas pessoas, elas viraram números, elas viraram estatística. Belém faz parte de um ranking aí das cidades mais violentas do mundo. E aí, a gente ostenta essa medalha de desonra. E ninguém faz nada. Além de não fazer nada, o que me incomoda é que na era de comunicação, não se tem uma posição oficial. Você não vê o gestor municipal falar nada, você não vê o gestor estadual falar nada, o secretário de segurança não fala nada, manda nota. Nós estamos querendo saber quais as providências efetivamente vão ser tomadas, não só para prender os responsáveis pelos últimos acontecimentos, mas para evitar que novos fatos desse venham à tona. E está todo mundo em silêncio. E nós estamos anestesiados, Marcos, porque a gente se acostumou com isso. Ah, foi só mais uma chacina. Se essa chacina tivesse acontecido, por exemplo, na Doca, em Nazaré, na Batista Campos, no Marizal, será que a reação teria sido essa? A mesma reação dos órgãos que comandam a gestão municipal estadual? Eu acredito que não. Você falou em medidas de prevenção. E aí eu apelo para o teu olhar mais de sociólogo. Qual seriam as medidas preventivas para que não chegasse a esse estrangulamento que estamos hoje? É preciso um envolvimento e um investimento muito maior. E aí eu sempre digo o seguinte, eu preciso discutir o papel do município ou rediscutir o papel do município. Por que eu falo isso, Marcos? Porque eu não moro no estado do Pará. Eu moro em Belém do Pará. Ou seja, nós moramos nas cidades. Nós não moramos no estado. E a partir desse ponto de vista, eu preciso ter políticas públicas municipais ou trazer o município para discussão. E aí tem uma série de situações. Exemplo, pode-se pensar na criação de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública em toda a região metropolitana de Belém. O primeiro aspecto. E ter um cuidado, um carinho e ter uma política muito clara sobre o que eu vou fazer com isso. Porque criar uma secretaria para dar emprego para algumas pessoas é simplesmente não cumprir o seu papel, não vai adiantar de nada. Integrar essa Secretaria Municipal de Segurança Pública com a Estadual. Fazer uma integração, portanto, das polícias civil, militar e da Guarda Municipal, rediscutindo o papel que ela vai ter nesse processo. Monitoramento remoto. Aumentar o monitoramento remoto. E aí tem um aspecto muito interessante. Eu fiquei sabendo, por uma fonte que eu não posso revelar, que, infelizmente, a milícia acaba utilizando o monitoramento remoto dos órgãos oficiais para fazer acerto de contas. a que ponto a gente chegou? Durante um bom tempo a gente falava de Estado paralelo, né? Ah, eu tenho o Estado oficial e o Estado paralelo. Agora, quando eu começo a ver essas coisas, eu tenho um Estado transversal. Parece aquele plano cartesiano, sabe? Aqueles eixos que, no determinado ponto, se cruzam. Que é o Estado oficial fornecendo subsídios para quem atua à margem do Estado se beneficiar dele para cometer crimes. Aqui, em que ponto nós chegamos? E a gente precisa ter uma informação muito clara. E aí, me desculpe, não é uma questão pessoal contra este ou aquele gestor, mas não está funcionando. Se não está funcionando, troca. Se não está funcionando, vem a público dizer, nós estamos fazendo isso. Mas o que me incomoda muito é o gerúndio, Marcos. Nós estamos fazendo, nós estamos providenciando, nós estamos resolvendo. Eu quero ver a solução. Ninguém assume uma responsabilidade. Eu não quero ver discurso de palanque de eleição, nem eu, nem ninguém em casa. O que a gente quer ver é resultado. O problema é que a gente olha para as estatísticas e só vê a violência crescer. E eu não vejo um programa oficial ou ninguém dando uma justificativa sobre quais as ferramentas que nós vamos utilizar, a partir de agora, para reduzir drasticamente esses números. Não vejo. Você falou ainda agora há pouco sobre a questão da violência em si e tomou como referência para o que poderia ser com um possível acerto entre tráficos. E poderia ser também uma milícia? A gente pergunta, é milícia, é tráfico, é briga de gangues, entre gangues? Como é que a gente se posiciona diante disso? Bom, em qualquer das facetas, a gente vai recair sempre no mesmo ponto. O Estado está falhando. Se eu admitir que é milícia, eu estou afirmando que dentro do Estado, pela sua ineficiência, os grupos começaram a tomar conta para tirar proveito. E aí eu vou te fazer uma provocação, Marcos. Você tem plano de saúde, eu presumo. Por que você paga o seu plano de saúde? Já tem um bom atendimento. Porque você parte da premissa de que o plano de saúde oficial ou do governo do Estado não funciona. Você já reparou como as empresas de segurança privada nos últimos 15 anos cresceram no país? Porque já perceberam que a segurança pública é falha. E a gente precisa saber quem é que está à frente dessas empresas de segurança privada. Não só as grandes empresas. Essas empresas pequenas que atuam ali, que não tem um registro muito claro, muitas delas comandadas por militares ou ex-militares. Por que será que eles estão atuando nisso? Porque já perceberam que é um grande nicho de negócios. Então, se eu estiver falando de milícia, eu estou falando que o governo não está sendo capaz de enxergar dentro dele os problemas e as pessoas estão tirando proveito disso. Se eu estiver falando de tráfico de drogas, eu estou partindo da premissa de que o setor de inteligência não está funcionando para fazer o mapeamento correto e eu não tenho uma política voltada especificamente para aquilo. Ponto. Se eu estiver falando de briga de gangue, de novo. Mas observa, Marcos, a gente está sempre um passo atrás. A gente está sempre falando de repressão. A gente quase nunca ouvi falar de prevenção. Que tipo de prevenção a gente pode ter para evitar que isso aconteça? Quando você joga um efetivo na rua ou nas ruas para tentar prender as pessoas, cometer um crime, o crime já aconteceu. As pessoas já morreram. E essas pessoas, infelizmente, viraram mais um número. Eu estou falando de números oficiais. Eu não estou considerando cifra negra. O que é a cifra negra? Aqueles casos que acontecem todos os dias, mas que sequer chegaram ao conhecimento dos órgãos oficiais. Quando a gente fala sobre essa violência que já impera aqui em Belém, o que é que te vem à cabeça no sentido de que, como o cidadão, o cidadão belemense, ele poderia contribuir, já que a parcela tem que ser também da população, poderia contribuir para que fosse incentivada uma cultura de paz? Muitas coisas podem ser feitas. Infelizmente, nessas áreas onde acontecem esses conflitos, e não raras às vezes, regiões de periferia de Belém, eu tenho uma lei própria, eu tenho um código próprio, eu tenho uma vida diferente das áreas menos, mais bem aquinhoadas do Estado. Bom, impera a lei do silêncio. Aí você não pode exigir que o cidadão, por exemplo, vá lá, dê uma entrevista, fale, vá à polícia, porque ele sabe que ele está com uma sentença de morte. Ele abrir a boca para falar alguma coisa, ele vai morrer. Mas isso é certo. Por que eu estou pregando aqui, eu estou fazendo um arauto do desespero? Não. É porque isso acontece todos os dias. Quem abre a boca para falar alguma coisa, morre. Então, fortalecimento, por exemplo, dessas escolas municipais, estaduais, os conselhos de educação funcionando melhor. Vamos pensar nessa questão de escola de tempo integral, vamos aumentar isso. Quanto mais a gente puder ocupar o nosso jovem, melhor. Vamos pensar, por exemplo, no fortalecimento desses bairros de Belém, principalmente uma política pública voltada para o fomento a geração de emprego e renda. Não necessariamente o emprego formal, mas, sei lá, cursos de capacitação para que aquelas pessoas possam ter uma fonte de renda e sair da história do tráfico, ou parar de ser vítima do tráfico. Veja, a gente vai e volta e esbarra sempre no mesmo ponto. O Estado está ausente, o tráfico toma conta. E aí eu tenho disputa de facção por território. É uma guerra territorialista. Marcos, a gente está vivendo uma guerra civil em Belém. Há muitos anos. Morre mais pessoas em Belém, morrem mais pessoas em Belém do que em muitos conflitos por aí no mundo. Lugares que estão em conflitos armados, morrem menos pessoas do que em Belém do Pará. E volto a te dizer, a gente está anestesiado, porque está todo mundo acostumado com a situação e a gente já acha isso normal. Henrique, você falou que a situação está crítica realmente, mas eu volto a final. Você falou de prevenção, falou da parcela da população que pode ajudar. Mas a gente percebe muitas vezes que as pessoas mais vulneráveis, é ali elas que são mortas. Por que acontece isso? Vamos lá. Em todos os casos, ou pelo menos na grande maioria deles, acontecidos em regiões periféricas de Belém, eu tenho ausência de uma política de educação de qualidade. Eu tenho ausência, Marcos, de cidadania. Estou falando de iluminação pública, estou falando de pavimentação asfáltica, estou falando de um posto de saúde, ou seja, aquelas pessoas são completamente desassistidas. Quem é que vai fazer o papel do Estado oficial neste tipo de localidade? Normalmente é o tráfico, normalmente é a milícia. Eu conversava com um rapaz aqui da TV Nazaré, momentos antes da gente entrar no ar, e ele me dizia que na rua dele agora tem uma empresa, pequena, mas uma empresa, que está fazendo um serviço de segurança de moto. Eles ficam fazendo rondas ali, e ele disse que diminuiu consideravelmente a quantidade de roubos depois que essa empresa entrou ali. Quer dizer, olha a relação que eu tenho, milícia, tráfico, empresas de segurança, ausência do Estado. Esses elementos só passam a ter um espaço considerável no momento que o Estado deixa de ocupar o espaço que era dele. E aí eu vou começar a entrar em conflito aqui. O grupo rival daqui vai rivalizar com esse grupo dali porque eu quero o controle daquela boca de fumo, ou isso aqui é importante. Se você pega a geografia criminal, e infelizmente é uma realidade que tem acontecido, você começa a perceber que aquela criminalidade que era concentrada na região periférica de Belém começa a se aproximar do centro. E tem mais um detalhe, a nossa geografia também facilita, Marcos, porque como nós temos aqui uma população muito grande, ribeirinha, e muitos marítimos, eles acabam sendo cooptados pelo tráfico para fazer transporte de droga. E por isso que muitas pessoas acabam sendo presas nessa circunstância. Você consegue entrar com a droga pelos rios, que é um caminho em tese mais fácil, e você acaba distribuindo... A entrada e a saída é mais fácil. A entrada e a saída acaba sendo mais fácil. Ou seja, a geografia de Belém do Pará, a região das ilhas e por aí vai, acaba propiciando a facilidade de entrada e saída de arma, armas e drogas. Quer dizer, até isso também precisa ser considerado. Então, essa suposta fragilidade na segurança pública, a gente pode dizer assim, essa fragilidade na segurança pública, ela implica num pensamento mais capitalista de empresas de segurança se estabelecerem, é isso que você sugeriu, empresas de segurança se estabelecerem nesse processo todo de violência. A gente fala de empresas que fazem monitoramento, a gente vive numa esquizofrenia terrível, porque a solução há alguns anos era morar em prédio. E a população está em pânico. Todos nós. Nós vivemos uma esquizofrenia coletiva, porque nós ficávamos, década de 80, as pessoas aqui, Nazaré, o Marizal principalmente, 6 horas da tarde era comum você ver as pessoas sentadas na porta de casa conversando, se não se faz mais em Belém. Estamos perdendo esse hábito. Perdemos, perdemos. Aí as pessoas começaram a sair de casas e começaram a migrar para condomínios, morar em prédio com a sensação de que aquilo seria mais seguro. Engano. Aí já não é mais seguro só morar em prédio. Eu preciso contratar uma empresa de segurança. Eu tenho que ter câmera, tenho que ter cerca elétrica, eu tenho que ter o botão do pânico para poder acionar a empresa de segurança, porque eu parto da premissa de que o serviço de segurança pública oficial não vai me trazer a tranquilidade necessária. E aí uma situação muito interessante, Marcos, amigos de casa, vejam só. Essas empresas de segurança, elas só crescem ou só cresceram porque passaram a perceber que o negócio é lucrativo. Vamos imaginar uma empresa em Belém que fosse vender roupa de frio. Roupa de inverno. Vai quebrar. Não se estabelece. Não se estabelece porque o clima não é propício. Da mesma maneira aqui. Eu só tenho empresa de segurança privada se instalando e crescendo cada vez mais porque a ineficiência da segurança pública é muito grande. E aí um aspecto. Todas as vezes que eu falo de segurança pública, eu não estou falando de segurança pública no sentido de combater crime apenas. Porque todas as coisas que a gente fala disso, passa a sensação de que segurança pública é apenas prender alguém. Segurança pública é uma ferramenta de cidadania que ela parte também da prevenção. Eu só posso pensar em segurança pública como um instrumento atrelado à cidadania. Fora disso, não. E eu preciso identificar e definir muito bem qual é a política criminal que eu quero estabelecer para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Você fala de segurança pública, mas a gente percebe também que não existe, vamos dizer assim, uma fiscalização, um policiamento ostensivo que dê essa possível sensação de segurança à população. Aliás, uma sugestão, Marcos, a gente não vai mais falar sobre segurança pública aqui no Diálogo Aberto, na TV Nazaré, não pensando bem. Nós vamos inaugurar agora a insegurança pública porque é exatamente assim que nós todos nos sentimos em Belém. Você não percebe isso. É muito raro. É muito raro. Você passa em Belém, ruas sem... Ah, mas aí nós não temos também, Salma, tu tens que entender que nós não temos efetivo policial para cobrir todas as ruas de Belém, para cobrir os 144 municípios do Pará. É verdade. Mas então, se a gente usar melhor os recursos, tiver uma política melhor direcionada para isto, talvez a gente possa colher um fruto melhor. Agora, amigo, assim, você anda nas ruas de Belém, salvo quando tem um episódio ou outro desse que aconteceu infelizmente agora recentemente, você vê polícias nas ruas. Fora isso, aqui, ali... Vou te dar um exemplo. Um dos lugares mais perigosos de Belém é na confluência da Duque com Antônio Barreto, naquele sinal ali do lado do Santuário de Fátima. Todo mundo sabe que parar ali, principalmente à noite, é um risco. É um risco. Por quê? Porque é uma região perigosa de Belém. E raramente se vê uma viatura policial ali. Quer dizer, a gente vai voltar lá para aquela questão da inteligência. Eu, primeiro, preciso fazer um mapeamento. Quais são os locais potencialmente perigosos em Belém? Ok. Identifiquei os locais. Que tipo de estratégias eu vou desenvolver? Porque aí depende muito do tipo de crime que eu estou falando, Marcos. Estou falando de crime patrimonial, eu preciso de uma polícia ostensiva. Estou falando de tráfico de entorpecentes, eu tenho que entrar com uma rede de proteção, escola em tempo integral, porque eu preciso tirar esse jovem da rua, eu tenho que ter policiamento ostensivo, eu preciso saber quem é o grande distribuidor e prender esse cara, estrangulamento econômico. Ah, eu estou falando de crimes passionais. Exemplo, violência doméstica. Então, naquela localidade, eu tenho que ter uma outra política, um outro olhar. Eu não posso pensar em segurança pública como uma receita de bolo, uma fórmula única para todos os problemas. Mas cada problema demanda uma solução específica. E como? Eu acho que a última pergunta que a gente faz já do bloco. E como fazer tudo isso? Com prevenção, com educação, com formação? Com tomada de consciência de que não se pode fazer política de segurança pública em palanque de eleição e muito menos no gabinete. A gente precisa colocar um olhar de preocupação, pensar nessa rede de proteção, nas políticas públicas de prevenção e efetivamente dar à população a satisfação que ela merece. Porque esse silêncio de quem comanda o executivo estadual, municipal e a Secretaria de Segurança Pública só causa para nós mais indignação e mais desespero. E quem fala, Marcos, não é o sociólogo, porque antes de ser sociólogo, advogado criminalista, profissão universitário, eu sou cidadão. E eu, quando saio nas ruas, as pessoas me param porque lembram, me viram na televisão e dizem assim, Salma, eu estou em pânico. Leve para a televisão, leve para a mídia, que a população não aguenta mais. Nós estamos em frangalhos. Então eu queria que esse recado chegasse a quem deve, que a população não aguenta mais. Certo, Henrique. Obrigado pelas suas informações. Foi muito produtivo conversar com você hoje. Muito obrigado, Marcos. Mais uma vez, um abraço a todos. E você pode participar aqui do programa Diálogo Aberto. É só enviar sugestões de temas e perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, número 988023444. Daqui a pouco a gente volta. E neste bloco do Diálogo Aberto, nós vamos falar sobre a tireoide. Um balanço da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia apontou que em maio deste ano, cerca de 2.500 pacientes atendidos em todo o Brasil, 1.117 apresentaram algum tipo de alteração na tireoide. E para entendermos melhor esta disfunção, aqui no estúdio, eu recebo a doutora Amanda Kawagi, endocrinologista. Doutora Amanda, obrigado por ter vindo aqui ao Diálogo Aberto. E a primeira pergunta é, o que é a tireoide? Então, Marcos, a tireoide é uma glândula e é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes o paciente chega no consultório e fala, doutora Amanda, eu tenho tireoide. Ter tireoide não é uma doença. Eu até brinco, graças a Deus, todos temos tireoide. Mas a tireoide é uma glândula localizada na base do pescoço, tá? E que produz dois hormônios, T3 e T4, que são fundamentais para a regulação de todo o metabolismo corporal. E o que é que ela regula quando você fala de metabolismo? De modo geral, ela vai regular todas as funções de praticamente todos os órgãos. Por exemplo, batimento cardíaco, o funcionamento do intestino, a parte cognitiva, o funcionamento cerebral. A tireoide tem influência direta também sobre o metabolismo dos lipídios, que seriam os níveis de colesterol. Pele, cabelo, unhas, enfim. Então, todos os órgãos são diretamente afetados pelos hormônios da tireoide. Então, a gente não tem, na verdade, a dimensão da importância da tireoide para o funcionamento do organismo. Não, muitas vezes é por isso que é tão difícil identificar o problema, porque são sintomas diversos e inespecíficos, que por isso exige do médico um grau de suspeição e do paciente um acompanhamento regular para tentar se identificar se a tireoide é responsável por aquele sintoma que ele está apresentando. Então, na verdade, se eu apresentar qualquer tipo de patologia, eu preciso verificar se não é a tireoide que está produzindo, enfim? Exatamente. Pode ser um sintoma decorrente tanto da falta dos hormônios da tireoide quanto do excesso de produção desses hormônios. A falta desses hormônios, o que acontece no corpo? A falta do hormônio da tireoide é chamada de hipotireoidismo, tá? E nessa situação, nessa condição, o que o indivíduo vai apresentar? A lentificação de todos os processos orgânicos. Então, a memória vai ficar um pouco prejudicada, o indivíduo pode ter falha de memória, de concentração, esquecimentos mesmo e, nos mais idosos, até um quadro de demência. O intestino pode ficar mais preso, preguiçoso. O indivíduo pode apresentar um discreto ganho de peso por conta da retenção de líquido, do inchaço, aquele edema nas pernas, uma sensação de peso nas pernas, queda de cabelo, unhas fracas, descamando, a pele fica mais seca. Além disso, em alguns casos, pode ocorrer um aumento do volume da região cervical, da região do pescoço, que é onde se localiza a tireoide. Ela pode aumentar de tamanho. Isso, Marcos, nós chamamos de bóssio. Pode surgir um bóssio naquele indivíduo. E esse é um dos sinais de alerta para procurar o atendimento especializado. Tem algumas falas que dizem, e aí eu queria que você, na hora, confirmasse, que a tireoide também pode regular o humor da pessoa? Sim, principalmente com relação à parte de sintomas depressivos. O humor depressivo é um dos sintomas da doença da tireoide. Muitas vezes, o primeiro sintoma é aquela vontade de ficar em casa, de não fazer nada, um cansaço inexplicável, uma fadiga que não... Ao acordar pela manhã, depois de um sono reparador, choro fácil. No idoso, nas mulheres, na pós-menopausa, isso muitas vezes passa despercebido. E quando nós vamos fazer a dosagem hormonal, o indivíduo, na verdade, ele está apresentando o hipotireoidismo, que é uma doença, Marcos, tão simples de se tratar. O tratamento do hipotireoidismo é feito com a reposição do hormônio da tireoide, que é um comprimidinho ingerido diariamente em jejum, de baixíssimo custo e isento de efeitos colaterais. E quando a gente fala de hipotireoidismo, você fala de que é uma baixa no hormônio? Isso. Eu tento explicar para o paciente que a tireoide dele ficou um pouquinho mais lenta, um pouco mais preguiçosa. Ela produz menos hormônio do que deveria. E a pergunta que me fazem geralmente aí, qual seria a causa? A principal causa, Marcos, é uma doença autoimune. O corpo nasce programado, digamos assim, para em algum momento da vida desenvolver aquela doença. E ele ataca a própria tireoide, inflama a tireoide e ela passa a produzir menos hormônio do que deveria. Essa é a principal causa do hipotireoidismo. Você falou ainda há pouco que tinham várias disfunções. Quais seriam as outras disfunções? Isso. Além do hipotireoidismo que eu falei, existe o hipertireoidismo, que é o extremo oposto. É quando a tireoide também, por alguma disfunção, que geralmente é autoimune, ou seja, tem um caráter genético, hereditário, ela passa a produzir mais hormônios do que deveria. Essa seria um outro tipo de disfunção. A tireoide também, ela pode apresentar nódulos ou cistos, mesmo com a função hormonal, a produção hormonal adequada. Pode surgir um carocinho nessa glândula e esse nódulo, ele pode ser benigno ou pode ser maligno. No caso, seria o câncer de tireoide. E como é que a gente trata, na verdade, o câncer de tireoide? O câncer de tireoide, nesse caso, dependendo do tipo de câncer, nós vamos definir o segmento. Mas, de um modo geral, o tratamento é cirúrgico. Nesse caso, a tireoide precisa ser toda retirada. E, dependendo do tipo, do tamanho, do grau de risco desse câncer, fazer um tratamento complementar, que seria uma dose terapêutica de iodo. O que é isso? O indivíduo vai tomar uma quantidade de iodo radioativo, a chamada iodoterapia, que é um líquido que vai servir para destruir possíveis restos de células de tireoide que vão ficar na região do pescoço no pós-operatório. Quais são os sintomas? O câncer de tireoide tem alguns sintomas de alerta. Por exemplo, o crescimento rápido de um nódulo na região do pescoço. É perceptível? Muitas vezes ele é visível e palpável. Por isso que, em alguns casos, nós indicamos fazer o autoexame da tireoide, que eu posso te explicar mais adiante. Os outros sintomas de alerta são dificuldade para engolir ou para respirar, quando esse nódulo é grande, quando esse tumor cresce rápido e pode comprimir a traqueia e o esôfago, e a roquidão, porque o nervo da fala, o nervo laringeo, ele passa atrás da tireoide. E quando acontece um crescimento muito rápido, o indivíduo tem uma roquidão de origem indeterminada. Pode ser por conta desse crescimento. E agora, para manter a tireoide em uma determinada qualidade, ou seja, em boas qualidades de saúde, o que é que é preciso? Bom, alimentação adequada, sem dúvida. O principal substrato para produzir o hormônio da tireoide é um mineral chamado iodo. Mas, já se sabe que desde os anos 70, é lei no Brasil que o nosso sal de cozinha seja iodado. Existe um complemento de iodo no sal. E o iodo também está presente na maioria dos alimentos de origem animal. Mariscos, peixes. Então, suplementar iodo, como a gente vem observando na internet, não há indicação. Não há necessidade de fazer uma dose suplementar de iodo. Além disso, é importante fazer o monitoramento da tireoide. Como? Naqueles que têm, principalmente, história familiar, a mãe teve hipotireoidismo, o tio teve câncer de tireoide, a cada seis meses ou uma vez no ano, fazer o autoexame da tireoide, que é um exame super simples. Basta se direcionar a um espelho com um copinho com água, estender um pouquinho a cabeça para trás, para você conseguir visualizar a região do seu pescoço, olhar, tocar essa região aqui na base do pescoço, que é onde fica a tireoide, observar se sente algum nódulo, algum caroço, e, em seguida, ingerir a água, observando se, ao deglutir, se ao engolir, ele sente se movimentar nessa região algum nódulo. E, caso sinta, tem que procurar um endocrinologista, procurar atendimento médico para ver a necessidade de fazer o ultrassom, que é o exame que confirma se tem a presença de algum nódulo, algum cisto na tireoide, e as dosagens hormonais, que são exames de sangue, feitos através de uma coleta simples de sangue pela manhã em jejum. Certo. E, além da ultrassom, existe outro tipo de exame, outro mecanismo que possa detectar? Sim. Após o ultrassom, se for identificado um nódulo, é indicada uma punção desse nódulo, tá? Para confirmar, olhar no microscópio e identificar se aquelas células do nódulo são benignas ou malignas. Nós chamamos de punção aspirativa por agulha fina, a sigla é PAF. Então, o médico vai pedir uma PAF de tireoide para confirmar a natureza desse nódulo. E, se o indivíduo tiver um nódulo e hipertireoidismo no exame de sangue, vai ser indicada uma cintilografia da tireoide. E o que é a cintilografia? A cintilografia é um exame de imagem que vai identificar se aquele nódulo é um nódulo hiperfuncionante, se é um nódulo que está produzindo hormônio de forma exagerada, de forma aberrante. E, se estiver produzindo de forma aberrante, ele está com o hipertireoidismo? Exatamente. E aí, o tratamento é feito com medicamentos que vão diminuir, normalizar a produção do hormônio da tireoide. E, depois, em seguida, ele vai ingerir, pode ingerir uma dose de iodo. O nódulo capta aquele iodo, fala que ele chupa aquele iodo como se fosse uma esponja. E ele murcha. E ele para de produzir o hormônio de forma exacerbada. E, por exemplo, no hipo, a falta desse hormônio ou de uma doença que possa ser indicada, a tireoide pode ser retirada? Existe? É. De um modo geral, os tratamentos hoje são mais conservadores, Marcos. Nós optamos pela cirurgia basicamente em duas situações. No câncer, obviamente, porque tem que ser retirado pelo risco desse tumor enviar metástases para outros órgãos. E, no caso de sintomas de compressão, aí nós indicamos a cirurgia. Se o indivíduo tiver, por exemplo, dificuldade para engolir, para respirar, rouquidão, sentindo compressão das outras estruturas da região do pescoço. Ou, ainda, existe a indicação cirúrgica no caso da queixa estética. Por exemplo, aquela moça tem um nódulo muito grande na tireoide, incomoda esteticamente, ela não gosta, sempre usando blusas de gola mais alta. Se aquilo incomoda, podemos encaminhá-la para a cirurgia, mesmo não sendo um nódulo maligno. Então, existe vida sem tireoide também? Sim. Após a retirada da tireoide, o indivíduo vai ter que fazer a reposição do hormônio da tireoide pelo resto da vida. Aí, esse hormônio é aquele comprimido que eu falei, que é dado diariamente em jejum. É um medicamento de baixíssimo custo, disponível em larga escala e que é bem simples de se utilizar. Hoje, existe, a rede pública oferece algum tipo de tratamento para a tireoide? Sim. Na rede pública, é realizado a alcoolização de nódulos, que é a aplicação de uma substância, que é um álcool etanol a 99%. Serve para tratamento de nódulos benignos, tá? A alcoolização só trata nódulos benignos e vai ser aplicado esse álcool diretamente dentro do nódulo para ele, literalmente, murchar. Outro tratamento disponível é o cirúrgico, inclusive lá no hospital de Ambitar, nos dispomos, aqueles indivíduos que têm o câncer de tireoide ou que têm um bócio muito grande ou nódulos muito grandes, eles são encaminhados para a cirurgia. E o tratamento de iodo, a iodoterapia também, esse tratamento é subsidiado pelo governo e o indivíduo pode fazer através do sistema único de saúde. A disfunção da tireoide, ela é incidente mais em homem ou em mulher? Essa pergunta é bem interessante. 9 em cada 10 pacientes que têm doença da tireoide são mulheres, sendo que quando acontece no homem, ou seja, só 10% dos indivíduos com doença da tireoide são homens, é importante se investigar com maior cuidado, porque no homem a doença da tireoide tende a ser mais grave, mais agressiva. Doutora, como é que eu posso perceber que eu tenho um indício que possa estar, a senhora já falou, mas é interessante, eu posso perceber que eu posso estar com indício de algum problema na tireoide? O primeiro passo, Marcos, é identificar fatores de risco. Como eu falei, história familiar, se na tua família tem alguém com doença da tireoide, se você trabalha exposto à radiação, porque nós sabemos que a radiação, ela é um fator desencadeante de doenças da tireoide. Eu vou te dar um exemplo. Vítimas de acidentes nucleares, como teve no Japão e Fukushima, em 2010, depois do terremoto, em Goiás, após o acidente do Césio, indivíduos expostos à radiação, eles têm maior suscetibilidade a desenvolver a doença da tireoide. Então, se você trabalha exposto à radiação, sem proteção, em clínica de radiologia, ou consultório dentário, não faz a proteção adequada, esse é um fator de risco. Outro fator de risco seria, você já realizou algum tipo de radioterapia na região da cabeça e do pescoço? Já fez tratamento para algum câncer? Já foi exposto a esse tipo de radiação? Esse também seria um fator de risco. Além da história familiar, como eu falei, o fato de apresentar sintomas da região do pescoço, tem dificuldade para engolir, para respirar, rouquidão, tem a percepção de algum nódulo, algum caroço na região do pescoço? Esse seria outro fator de risco e que nesse sítio de investigação é posterior, entendeu? Doutora, a cirurgia, para quem há indicação, ela esteticamente, como é que fica? Bom, é feita uma incisão pequena na região da base do pescoço, que varia de 2 a 4 centímetros, tá? E a técnica cirúrgica evoluiu muito nos últimos anos. Então, de modo geral, os cirurgiões são bem cautelosos e cuidadosos com relação à cicatriz, a ferida operatória que vai se formar. Então, a maioria fica com uma cicatriz muito discreta, às vezes até imperceptível. Comparado com um nódulo ou um bóssil, com certeza o saldo é positivo. Existe alguma atitude da pessoa que possa, ou um hábito que possa potencializar o aparecimento de uma disfunção na tireoide? A princípio, o que se fala muito hoje é o uso de fórmulas para emagrecimento contendo hormônios tireoideano. Se sabe que o hormônio da tireoide em excesso, ele pode ajudar no emagrecimento. Então, algumas pessoas hoje, de forma inadvertida, estão consumindo, fazendo uso do hormônio da tireoide em doses excessivas para emagrecimento. E isso causa sérios danos ao organismo e pode sim trazer uma doença da tireoide definitiva se esse indivíduo tiver predisposição. Então, a senhora indica que não faça isso, essa reposição para os fins de emagrecimento? Não. A reposição de hormônio tireoideano só tem uma indicação, no caso da deficiência. Se está deficiente, repõe. Se está normal, não mexe, porque você pode precipitar um problema futuro, o surgimento de um novo problema da tireoide. A senhora trabalha no Hospital de Inabitá. E como é a frequência de pacientes com disfunção? Bom, hoje nós temos um número muito grande de pacientes atendidos. Todas as segundas e terças-feiras, é o dia que funciona, o ambulatório de doença da tireoide. E a demanda é cada vez maior, principalmente por conta da informação. Eu acho que está havendo uma grande... Esqueci a palavra. Campanha. Campanha, é, na verdade... Disseminação de informação. Disseminação, exatamente. A informação, ela está sendo mais disseminada e a população está tendo mais acesso a essa informação. Os outros médicos também estão se conscientizando, encaminhando com mais frequência para o profissional endocrinologista, que é o responsável pelo tratamento das doenças da tireoide. Pois é, era isso que eu ia lhe perguntar. Então, a disfunção da tireoide, ela basicamente é indicada pelo endocrinologista? Sim, o tratamento é proposto pelo endocrinologista e esse é o profissional que vai fazer o acompanhamento dos pacientes que têm qualquer problema nessa glândula. A gente falou da incidência nas mulheres e nos homens também, a senhora falou que é um pouquinho mais perigoso quando existe uma disfunção no homem. Sim, porque no homem existe um risco maior de desenvolver o câncer de tireoide. Só o fato de ser homem já é um fator de risco para ter a doença da tireoide de uma forma mais grave, principalmente manifestando o câncer da glândula. Então, quando a doença se manifesta em homens, é preciso ter um cuidado redobrado. Qual é a faixa etária com maior incidência das disfunções na tireoide? Geralmente, Marcos, entre a segunda e a quinta década, a partir dos 20 até os 50 anos, é a fase que existe maior prevalência de doenças da tireoide. Mas é importante lembrar que ela também pode acometer recém-nascidos. No período neonatal, é importante conscientizar as mães de não atrasar o teste do pezinho. O teste do pezinho, que é o teste de triagem neonatal, é o exame que detecta se o bebê vai nascer ou não com hipotiroidismo congênito. Se ele já vai nascer com a deficiência congênita do hormônio da tireoide. E por que é tão importante fazer esse teste logo? Por quê? Quanto mais rápido se der o diagnóstico, mais rápido se inicia o tratamento. E aí você tem a possibilidade de evitar sequelas para o bebê. Porque a falta do hormônio da tireoide, nesse período, ele é essencial para o desenvolvimento de doenças, principalmente o retardo mental. Mas era isso que eu ia perguntar. Pode acontecer de uma criança nascer com disfunção na tireoide? Sim. O hipotiroidismo congênito é um defeito hereditário que pode ocorrer e deve ser detectado já ao nascimento. Para se iniciar o mais rápido possível o tratamento. Adiar o tratamento, Marcos, pode trazer sérios danos para o bebê. Sendo o principal deles o retardo mental, que antigamente era chamado de cretinismo. O bebê fica com retardo, atraso no crescimento, no desenvolvimento. E ele pode até evoluir a morte, caso o tratamento não seja realizado em tempo hábil. O tratamento é feito nos mesmos padrões de uma pessoa adulta? Sim. É o tratamento simples e barato, com aquela medicação que eu falei, que é a reposição do hormônio T4. Mas contanto que nessa trajetória de vida ele seja acompanhado... É. A criança com hipotiroidismo congênito precisa de um acompanhamento regular, tanto com o pediatra, quanto com o endocrinologista. O teste do Pezzini é gratuito na rede pública? Sim, é gratuito. E ele, como eu falei, além da doença da tireoide, é um teste de triagem neonatal para avaliar outras doenças também. Por isso é tão importante realizar no período hábil, não atrasar a realização do teste do Pezzini, muito menos deixar de fazê-lo. Doutora, o álcool, a bebida, o cigarro, tem algum fator desencadente para a disfunção da tireoide? É. Especificamente para a tireoide, não, Marcos. Mas, tanto o alcoolismo quanto o tabagismo podem contribuir para o surgimento de outros tipos de doença da região da cabeça e do pescoço. Inclusive os cânceres de boca, de língua, de faringe, laringe, de traqueia. Então, seria um diagnóstico diferencial a se considerar no caso do consumo de bebida alcoólica ou de tabagismo. Pois é. Então, beber e fumar também, até por saúde, não se deve fazer. Ok. Ok. Doutora, uma última pergunta. O que a senhora indica para que se tenha uma boa qualidade, a gente pode dizer assim, uma boa saúde na tireoide? Bom, de modo geral, as recomendações que fazemos para uma boa qualidade de vida, como alimentação adequada, uso regular da medicação, no caso de quem tem a disfunção, a aderência ao tratamento é fundamental, não esquecer a tomada do remédio nem um dia, porque isso pode trazer sérias repercussões para o organismo. A prática de atividade física, hoje já é estabelecido que obesidade e sobrepeso podem desencadear o câncer de tireoide, podem ativar o gene responsável pelo câncer da tireoide. Então, ter um estilo de vida saudável, com uma alimentação sem excessos, rica em proteínas, em fibras e vegetais, e pobre em açúcares, frituras e carboidratos de rápida absorção, isso faz toda a diferença para a manutenção da saúde do indivíduo. Agora, Doutora, o endocrinologista não só trata da tireoide, existe toda uma gama de atividades do profissional. Sim, endocrinologia é a especialidade que trata dos distúrbios endócrinos, endo, interno, crino, de glândula. Então, é o especialista responsável por avaliação de todos os problemas relacionados às glândulas do corpo que produzem hormônios. Não só da tireoide, mas também da hipófise, que é uma glândula no meio do cérebro, as adrenais, o pâncreas, por isso o endócrino estuda e trata o diabetes, a obesidade, já que a gordura é um órgão endócrino que produz uma série de substâncias, além das disfunções relacionadas às glândulas, as gônadas, que no caso, as produtoras de hormônio feminino, que são os ovários, e de hormônio masculino, que são os testículos. Tá certo, Doutora, muito obrigado. Eu acho que foi muito bom a senhora ter esclarecido esse assunto. Muitas vezes nós não temos conhecimento que é a importância da função da tireoide para o nosso corpo. Eu agradeço imensamente o convite e fica a orientação para que, no caso de suspeita de algum sintoma da tireoide, o indivíduo pode procurar o posto de saúde, a unidade de saúde do seu bairro e, em seguida, no caso de identificação de algum problema, ser encaminhado para a equipe de endocrinologia do Hospital de Ambitar, já que nós recebemos pacientes de todo o estado e fica a orientação de que dispomos, sim, desse tipo de tratamento e que a disfunção da tireoide tem tratamento, tem controle e, em muitos casos, tem cura. Perfeito, obrigado, Doutora. Imagina. E você pode participar do Diálogo Aberto aqui, é só enviar sugestões de temas e entrevistas pelo nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. A gente se vê no próximo programa. Até lá.